Olha, vamos mostrar aqui o informativo do Maranhão, vamos ver o que tem hoje aqui. Afinal de contas, o Maranhão todinho cercado pela difusora, ó. Na cidade de Toriaçu, o novo prefeito, um belo ribeiro, reclama das condições em que recebeu a municipalidade. Até a receita do município foi bloqueada pela justiça. A repórter Duda Alves esteve lá e mostra a real situação. Prefeito, olha, todo prefeito que sai e um que entra tem essa história. Esqueça isso, trabalhe e toque pra frente a sua obra. Vem aí, vamos lá. Toriaçu é essa cidade linda, situada no litoral norte, onde a base da economia aqui é o pescado e a grande produção de abacaxi exportado para todo o Brasil e considerado o de sabor mais delicioso. Com seus prédios antigos, a cidade traz as lembranças do império, por ser uma das primeiras fundadas nessa região. Pena que hoje se encontra abandonada, depredada e sucateada. O novo gestor daqui, ao assumir o cargo, se deparou com uma cidade que parecia ter sido vítima de um terremoto. Daqui das ruas, foram retiradas mais de 30 toneladas de lixo. Foi um verdadeiro mutirão, envolvendo garis e voluntários. Já está melhorando já, porque estava, né? Que nem não tinha nada, 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 nada na cidade. Talvez agora vá melhorar. Com a entrada de Belo Caio, gente boa. Espero que melhore, porque do jeito que estava, ninguém estava aguentando mais. A samba não tirando de pesa e, por outro lado, vai melhorar, tem a intenção de melhorar, né? No setor da saúde, o quadro era estarrecedor. O hospital do município estava nesse estado, nada funcionava. O secretário de saúde, nós estamos em conjunto, em parceria, para melhorar esse atendimento, essa qualidade. No hospital, não encontramos nada, não encontramos um computador, não encontramos uma folha de papel, nenhum documento, nenhum documento na prefeitura. Estamos totalmente sem informação. Nós estamos buscando, buscando mecanismo para poder ir buscar essas informações, que não é fácil, da maneira como foi deixado para a gente. Com relação à educação, os professores e funcionários da área já não recebiam seus salários já há um bom tempo. A educação, os salários já estão atrasados. A secretaria recebemos toda suja, livros espalhados, os computadores só as cascatas, né? Todos danificados. Agora a gente está esperando a decisão da justiça, né? Que faça o nosso pagamento, que o gestor anterior não fez. Então, nós estamos aguardando o nosso repasse. Confiamos na justiça e esperamos que a justiça faça realmente a justiça. O exemplo maior está aqui nesse ambiente aqui, que nós deixamos aqui o centro de inclusão digital, que atendia mais de 300 alunos por mês, de todo o município de Turiaçu, para capacitação de informática. Deixamos com 30 computadores completos e não funcionou sequer um dia dessa gestão anterior aí, desse prefeito que acaba de sair. E agora nós vemos aqui, não contrastamos nenhum. Todos eles foram desviados. O retrato de Turiaçu é esse. O novo gestor encontrou o funcionalismo atrasado por dois meses e o fundo de participação bloqueado por três meses pela justiça. É, a questão do fundo, na última parcela já, foi determinada pela justiça, esse bloqueio. Então, nós vamos ter que ter uma conversa também com a promotora, com o Ministério Público, com a juíza, para poder ver a tomada de posição, aquilo que a gente tem que fazer da maneira correta, da maneira legal, para tentar resolver da melhor maneira possível essa situação. É o que o cara falou, tem nada lá em Turiaçu. Não estou fazendo nada, eu só quero dançar com você. Aqui, até a madrugada. Toca para frente aí, prefeito, arrebenta. Olha, 15ª, 3ª, 4ª, sumi. Já mostramos aqui a banda reprise, mostramos o Bicho Terra e o que mais? Irmão Meu Borges, agora é a bateria da favela reprise, já vamos lá, vamos lá. Vai no som, vai no som. O Bicho Terra e o Bicho Terra é a bateria da favela reprise, já vamos lá, vamos lá. Eu vou tomar de uma saudade Só vou receber que me sentar Eu sei pra ti, vou dar prazer e vou dar prazer Eu vou tomar de uma saudade Só vou receber que me sentar Eu sei pra ti, vou dar prazer e vou dar prazer Eu sei pra ti, 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 vou dar prazer Música Música Ok, 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 essa é a bateria da favela. Obrigado, meu amigo Rogério Avelar, né? A galera bacana, rapaz, essa festa ainda continua, mas ainda tem mais. Olha, aproveitando, eu quero lembrar que aqui está a camisa, atenção, hein? Exclusivo da Feijoada do Marujo. Olha aí, olha aí. Feijoada do Marujo, ano o quê? 13 anos, né? A Feijoada do Marujo é mais novinha, 2 anos que a Feijoada do Zumbido. Já está a venda no Iate, com direito a água, refrigerante. Aliás, eu não vou nem falar o que tem direito. Você vai assistir o VT, porque sábado é a Feijoada do Marujo, sábado de carnaval, hein? Dia 9. E dia 10 é o quê? A Feijoada do Zumbidinho. É o Iate, que domingo agora, Magro, recebe o jegue folia. O portão está aberto, viu? Mas só leve sua família, viu? Vá com a família. Domingo agora tem uma véspera no Iate, com os portões abertos, leve a família, você não vai pagar nada, entrada franca. Vai consumir e pagar o que você consumir. Domingo agora, o jegue folia lá, com apoio do deputado Mandel Ribeiro. Joga que explode o coração, joga no ar. Vamos lá. Iate Clube de São Luís apresenta Feijoada do Marujo 2013. Dia 9 de fevereiro, sábado de carnaval, a partir das 13 horas. Gente bonita e muita alegria. Animação, jegue folia, máquina de descascaralho, banda máquina do tempo e bicho ferra. Adquira já sua camisa com direito a feijoada, água mineral, refrigerante e chopp. Feijoada do Marujo 2013.